5 casos de pessoas que nasceram com membros a mais Na religião hindu, Vishnu é o deus responsável pela manutenção do universo e sua representação mais comum é com vários braços e pernas. Por isso, quando um menino nasceu na Índia com um gêmeo parasita grudado ao seu corpo, ele acabou sendo venerado por inúmeros devotos desse deus. O valor da cirurgia para a remoção dos membros custou quase 300 mil reais, mas foi totalmente custeada pelo governo. Hoje, o garoto leva uma vida normal. Na China, um bebê nasceu com uma má formação no rosto, que parece que ele tem duas caras, ou ao menos uma espécie de máscara sobre o seu rostinho. A correção para esse problema é através de uma cirurgia bem cara e a família precisou arrecadar dinheiro para conseguir dar uma vida normal à criança. Muitos homens por aí brincam que possuem três pernas, mas um alemão chamado George Lippert realmente nasceu assim. A perna extra funcionava muito bem, até o dia que ele a fraturou. Além disso, ele possuía seis dedos nesse pé, e depois que ele faleceu, os médicos descobriram que ele também tinha dois corações. A história de homens com dois pênis parece coisa de ficção científica, mas existem relatos verdadeiros sobre isso. Um dos mais recentes foi compartilhado no Reddit, e o usuário do fórum falou que era bissexual. Ele também revelou que os seus dois membros funcionavam, mas um era para seu namorado e outro para sua namorada. Bizarro, hein? Se ele fosse hétero, ele formaria um belo par com... A mulher que nasceu com duas vaginas. Ela só descobriu isso aos 18 anos de idade, depois de sofrer durante anos com a TPM e o fluxo menstrual em dobro. Todos os seus órgãos reprodutores são duplicados, mas ela leva uma vida bastante normal apesar disso. E aí, você ia curtir nascer com alguma parte a mais no corpo? Então conta pra gente aí nos comentários qual seria. E não esqueça de deixar aquele like do pântano e se inscrever aqui no canal do Mega Curioso. e se inscrever aqui no canal do Mega Curioso.